Música Classic Nessa categoria, usamos os mesmos quesitos do Futurit, que são Pulo, Coice, Intensidade, Dificuldade e Giro Porém, usamos 6 juízes, sendo que será descartada a maior e a menor nota, permanecendo apenas as 4 do meio As 4 notas validadas serão somadas e o resultado dessa soma dividido por 2 Música Música